Vai começar! Há um brilho no ar, um clima de sonhos se espalha, vai ter amor de sobra. Dando a volta na terra, felicidade transbordando, coração semeando sonhos. Aproveite para cantar e dançar. Vamos celebrar o Natal! A turma do primeiro período vai apresentar a música Pinheirinhos que Alegria. Pinheirinhos que Alegria, talalala, talalala, talalala. Que nos toca a noite de ar, talalala, talalala. É o Natal que vem chegando, talalala, talalala. Vamos, pois, cantar o ano, talalala, talalala. Todos juntos escondemos, talalala, talalala, talalala. Quero se nos recordemos, talalala, talalala. Pois, cantinho, vamos contente, talalala, talalala, talalala. Graça, caro, 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 caro. Música Música O ano mais demora, talalala, talalala, talalala. O povo chega sem demora, talalala, talalala. O jogo é sempre em cadeira, talalala, talalala. Música A mamãe maior deseja a todos vocês. Música 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 Alegria! Amor! Saúde! Alegria! Peito! Pas! Feliz Santa! Feliz Santa! Feliz Santa! Obrigado.